Os incêndios na área do Pantanal aumentaram 210% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que aponta um relatório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre 1º de janeiro e 12 de setembro, o número de focos de calor chegou a quase 14.500. Em 2019, era um pouco mais de 4.600. Segundo o INPE, 2020 é o ano com o maior índice de queimadas para o bioma em apenas 12 meses. Dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais apontam que cerca de 15% do bioma pantaneiro foram completamente destruídos com as queimadas. Equipes de bombeiros, policiais e moradores tentam ajudar os animais machucados, muitos com lesões graves e visivelmente desidratados. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.